Olá, bom dia! A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem atividades em todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é fazer com que a população brasileira conheça e discuta os resultados, a relevância e os impactos das pesquisas científicas e tecnológicas. De Brasília, repórter Daniela Almeida tem as informações. Até o próximo domingo, dia 21 de outubro, vai ser realizada a nona edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com atividades previstas para acontecerem em vários municípios brasileiros. O evento teve a primeira edição no ano de 2004 e em 2012 o tema é Sustentabilidade, Economia Verde e Erradicação da Pobreza. Quem vai falar sobre a programação desta semana é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Olá, ministro! Obrigada pela entrevista. Ministro, o que está previsto para esta semana que os brasileiros vão poder acompanhar? São as mais variadas atividades, todas elas convergindo para essa ideia de mostrar para a sociedade de que a ciência, a tecnologia, a inovação são muito importantes para a modernização, para o desenvolvimento dessa própria sociedade. Existem atividades do tipo exposições, feiras, cursos e uma série de outras coisas que levam as pessoas a discutirem e a pensarem criticamente sobre a sua vida, as coisas que eles têm em torno de si e onde é que entra a ciência nessas partes da vida delas. E o tema escolhido em 2012 está relacionado também à Conferência Rio Mais 20, que foi realizada em junho na cidade do Rio de Janeiro? Sim, porque isso foi uma conferência importante realizada aqui no Brasil, onde o Brasil teve uma participação importante sobre a questão do desenvolvimento sustentável, toda a economia verde, a sustentabilidade e tem também o lado social, da inclusão social em particular, erradicação da pobreza e esses temas a ciência tem muito a contribuir. Então nós achamos, não é possível você atingir esses objetivos aí do desenvolvimento sustentável sem utilizar muita ciência. Então chamar a atenção de que ciência está presente nessa problemática, que é um paradigma para qualquer ação política, ação de política pública para chegarmos ao desenvolvimento e a modernização da sociedade, aparece naturalmente a ciência. Então nós vamos concentrar nisso para mostrar que o futuro da sociedade brasileira está relacionado com a ciência. É exemplo do que aconteceu nas oito edições anteriores, várias atividades também vão acontecer em outros municípios brasileiros. Olha, pelo que eu estou entendendo, nós vamos atingir esse ano aí presença em mais de 500 municípios brasileiros. E isso cada vez aumenta mais, cada ano que passa, cada nova versão da Semana da Ciência aumenta mais o número de participantes. Esse é o nosso objetivo, a gente quer que realmente tenha impacto na opinião pública. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Mais informações sobre a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão disponíveis no site do Ministério, que você vê aqui no vídeo. E todas as atividades são gratuitas. A abertura oficial vai ser realizada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, hoje às três horas da tarde, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. E você pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 .